Não, deixa eu colocar um palhaço. Dá o radinho, hein? Cadê o radinho? Tu vai fingir. Olha, mano, tem uma boa ideia aqui. Tu vai fingir que é o vapor da fazenda. Que impossível, cara. Que impossível, cara. Cara, olha a sua calma. Olha pra minha cara. É, fazer palhaço. Palhaço o quê, rapaz? Pera aí, para de falar besteira. Como é que eu fui ganhando essa tua vida? Tu quer se caber nem... Após meses de investigação, iremos operar em uma das ações mais complicadas que vocês verão esse ano. Então, o Bradoque, vamos adiantar. Pega o colete lá. Esquece a lanterna. Tá sol. Vamos lá. A parada é o seguinte, gente. Já vou começar a gravar tudo. A gente vai trolar o Bradoque. O Bradoque deu uns moles aí. Que a equipe de segurança tá meio bolada com ele. Então, gente. Já vou começar a filmar. Vai ter esse corte, né? Já vou começar a filmar desde então pra vocês entenderem toda a situação. Porque não é fácil. Você só vê lá o ato final da nossa operação. Às vezes, a gente não consegue passar como que é difícil esse trabalho. Bora. A equipe Alfa e Brava já foram. A Charlie, a Delta e a Eco estão aí. Informa aí se a Alfa e a Brava já foram. Foram. Deixa eu ligar pra eles pra saber como é que tá o terreno lá. Mano, hoje vai ser difícil. Hoje vai ser complicado, hein? Fala, equipe. Isso, isso, isso. Tô até a Eco aqui. Chegaram aqui agora. Estão aí. Ah, que isso, cara? Vazaram? Porque não tem como eles... Não, não tem como eles terem descoberto se tá todo mundo descaracterizado, cara. Se eu tô com descaracterizado aqui, cara. Não tem como. Pô, a gente vai ter que ir. Pô, já vazaram lá pra eles lá, mano. Mano, eu vou utilizar uma tática aqui que eu nunca usei, mano. Eu nunca usei essa tática. Nunca usei. Braddock, tu... Mano, eu vou utilizar de você pra uma parada aí. Se liga, pega um short lá, cara. Pega um short, tira a blusa aí e pega um short de chinelo. Vai entrar na favela assim hoje. É, mano de chinelo? É, pega lá, pega lá. Fala sério, pega lá, pega lá. Bora, já tá. Como é que o senhor vai entender que eu sou... que eu sou... ou alguma coisa? Não tem cara de paciado, não. Não, cara. Vai lá, pega lá, pega lá. Não, mano, papo, papo reto. Vai lá, rápido, rápido. Não te disfarça. Para o seguinte, ele vai entrar. Pega rápido lá, cara. Pega lá. Atividade. Pula. Tá ficando meio bolado já. Pega a bermuda. Boa, tá? Uma camuflada. Da Oakland. Alguma coisa do tipo. Ele é muito desconfiado. Então vamos deixar a parada bem real. Como se ele fosse entrar realmente na comunidade sozinho. falando que é o vapor. Então, olha só. O que eu vou falar para ele e explicar, vocês ficam jogando gasolina. Fica jogando gasolina. Fala, vai dar certo, irmão. Tá maluco? Como é que não vai dar certo? Pô, atividade, pô. Essa parada mesmo. Entendeu? Aqui. Quantos serviços você está sem dormir porque ele fica dormindo do seu lado e ronca? Pô, uns 10 já. Dá para dormir do lado dele, não? Não, ele não está maluco. Parece uma betoneira. Quantas marmitas? Ele já comeu tua. O que ele limpou? O pé sujo e o tênis dentro da minha piscina. Caraca, cadê ele? Bora, Braddock. Demora, cara. Bora, meu filho. Tira a blusa. Tira a blusa. Vamos embora. A parada vai ser o seguinte. Olha só. Tu vai entrar no morro descaracterizado assim mesmo. Você tira a blusa, cara. Tira a blusa. Tá ligado? Mas tu está com muita cara de... Sei lá, mano. De cana, de polícia. Jogar aqui um palhaço aqui nele? Vai ficar melhor? Jogar um palhaço. Você vai entrar na favela vestido de palhaço? Cara, olha só. Deixa eu te explicar. A gente iria fazer A. Não conseguimos fazer A porque teoricamente já estão sabendo que nós vamos para lá. Eu preciso mostrar efetividade. Então, se você não entrar lá e ver quem está se escondendo, quem não está, quem está dando informação, quem não está, não vai dar certo, pô. Deixa eu colocar um palhaço aí. Olha pra mim, chefe. Não tem como eu estar na favela vestido de palhaço. Não, cara. Vai. Não, não se mexe nessa p*** não. Olha só. Manda o 26, cara. Fizeram várias vezes. Mas, cara... Manda o 26. Manda o p***. Não, mas o 26 já fez várias de toque comigo, cara. Já vi, já. Não, deixa eu colocar um palhaço. Dá o radinho, hein. Cadê o radinho? Tu vai fingir. Olha, mano. Tem uma boa ideia aqui. Tu vai fingir que é o vapor da favela. Que impossível. Que impossível, cara. Olha que impossível, cara. Cara, olha só. Calma. Olha pra minha cara. Calma, calma. Olha só. Deixa eu te explicar. Eu estou filmando desde a introdução. Mas, o que vocês não fazem, então? O que vocês não fazem? Calma aí, cara. Mas você... Olha só. Olha pro corte. Olha pra você. Dá pra... Você desfaça mais. Desse tamanho? Eu tenho cara de ganso. Só tem ganso pequeno. Olha pra mim, cara. Tem ganso, rapaz. Não, vamos lá. Só quero ideal. Vou colocar aqui. Toda rabuda é comigo mesmo. Calma aí, vira aí. Coloca aqui. Vai desenhar palhaço em mim. Só escrever, então. Tá errado. Dá um radinho. Cadê o radinho? Me dá um radinho. Um radinho. Cadê o radinho? Calma aí. Cara, o mais importante é a finalização dela que a gente vai conseguir... Usa fonte sem camisa. Vou feiar o fone antes. Calma, cara. Pô, tá filmando, cara. Cadê o radinho? Pega lá. Me dá lá. Não, a gente pega o carro. Pega lá, o radinho. Calma, cara. Estressadão, mano. Porra. A parada é essa, mano? Tu vai entrar, olha só. Olha pra mim. Para de andar assim. Calma. Calma, cara. Para de andar assim, olha só. Você é bandido. Eu vou entrar na favela assim. Não vai entrar assim, ó. Tu vai andar assim, ó. Ó. Diganço, ó. Ó, tá ligado? Passado. Vem leve, leve, vem leve, vem. Vem leve, vem leve. É, fazer o palhaço. O palhaço o que é, rapaz? Pera aí. Para de falar besteira. Para fazer palhaço. Vem cá, vem cá. Calma. Vem, vem. Assim. Não, meu chapéu aqui tá muito caro pra ele suar, pô. Tudo. Muito. Vem cá. Calma, calma. Olha só. Vem andando, andando. Tá andando muito assim, cara. Erguido, tá. Pô, tá assistindo até os passarinhos, pô. Meu Deus do céu. Daqui a pouco o sol vai cair por causa da sua cara, pô. Ó. Assim, ó. Ó. Igual o ganso, ó. Igual o ganso. Cara, vai que vai dar certo, mano. Vai no dedinho. Bora, dá aquele o ardinho. Tem nenhum rádio aí, não? Bota esse maluco aí com essa cara de... Pega o rádio lá. Mano, tá mais tranquilo? Dá o rádio aqui, ó. Não vai dar. Toma aqui, ó. Coloca aqui, ó. Tu vai colocar na frequência deles. Tu vai colocar no automático aqui pra procurar. Tu vai entrar, ó. Tu vai tá aqui assim, de radinho. Aí tu vai puxar. É, vão me ver de radinho. Eu não sou da boca. Mas você vai fingir que é vapor. Tu vai chegar numa atividade. Os caras sabem que são vapor, cara. Calma aí, cara. Tu vai desenrolar com atividade, cara. Tu vai falar, cara. Vamos fazer um bagulho, sei lá, de patrocínio, de gravar, uma parada de melhorar a tua vida. Fala que trabalha pra mim, mano. Pô, chefe, isso vai dar ruim. Não vai dar ruim. Cara, você acha que eu vou querer te colocar em perigo? Eu vou te colocar? Não, não é fácil você me dar um... Não, cara. Para. Ó. Não, cara. Ninguém aqui fez. Calma, 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 calma. Você tem que saber, vamos lá. Chegar lá é tranquilo. Você vai... Bandido tem consciência social às vezes, cara. Calma aí, cara. Viu o filme, não? Ó. Tu vai chegar e vai falar, calma aí. Só isso não é filme, meu irmão. Só isso não é filme. Não, deixa eu falar. Você tem que, olha só, você... Se você me escutar, vai dar certo. Não, se você me escutar. O bagulho é de andar, ó. Pã. Andando. De radinho, vai desenrolar com atividade. Fala, pô, você vai por hoje, coisa e tal, fazer a correria, ganhar a diária. Olha só, calma, tu vai usar gíria. Tu vai chegar e vai falar, ó, calma aí. Primeira pergunta que alguém te fizer, tu vai falar, ainda. Entendeu? É pra confirmar. É tipo o QTS. Ainda. Não, calma. O da Rua 3, onde tem barricada. Calma aí, não vai, cara. Me escuta, cara. Ó, fala aí, ainda. Tipo assim, vamos treinar. Vou perguntar aí, ó. Ó, o Scana... Cadê o Scana? O Scana tá passando na Rua 2? Ainda, irmão. Aí, ó. Ele deu certo aqui, cara. Mas e não? Calma aí, calma. Ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda, calma. Ainda. Bom, bom, bom. Cara, quantos anos policiais fizeram isso? Durante, cara, desde que a polícia é polícia, a polícia faz isso, cara. Mas... Entra de disfarçado. Olha pra mim, chefe. É do meu tamanho, né, cara? Mas você não tem nem 3 metros. Não tem como, cara? Mas você não tem nem 3 metros, cara. É da cena, cara. Calma, vem cá. Olha só, calma, olha só. O da Rua 3, onde tem barricada. Mas só na chaca, essa p***, eu morro a boda. Só tome... Calma, cara, calma. O da Rua 3 é barricada. Eu vou falar, passa a visão da Rua 3, onde tem a barricada. Faz aí, passa a visão da Rua 3. Passa a visão da Rua 3. Ah! Porra! Ah, tu já bancou, hein? Já bancou, né? Tu já bancou lá, não bancou? Tu já teve tua história, não já? Já teve tua história, né? Olha só aí. Então, perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? A gente vai te deixar antes. Olha só, já tá tudo explicado. Tu vai entrar pela Rua Principal, tu vai sair ali dos acessos. Vai entrar como? Marulando, marulando. Falando com o Radinho, vai desenrolar com atividade. Aí vai bancar um dia. Tranquilo, até então. Mas o objetivo principal, tu chegar, mano, lá na Rua 1, lá na principal deles, no QG deles, e pegar o celular, que eu vou te dar meu celular, tirar a foto deles e falar... Tem que entrar na mão? Calma aí. Sim, cara. Sim, gente. O que adianta, cara? Calma. Você tem que entrar... Calma aí, cara. Calma, calma. Tu vai conversar com as pessoas, não precisa enquadrar, cara. Que isso? Pensamento passado aqui é tudo com inteligência, entendeu? Olha só, você vai fazer... Tu vai... Não vai... Não. Não vai chegar no QG, no QG deles. No QG deles, tu vai... Mano, a tua... O celular, a prenda. Que um celular, em determinada atividade, é mais importante do que uma arma. É, quando dá tempo de... Calma aí. Ó, tu vai pegar o telefone, ó. E vai tirar a foto. Tirar... Calma, calma. Selfie, tua cara pegando ele. Deu falar... Resposta. Não, não, calma aí. Tu vai falar, ó. Tirei foto, tô sem internet sim, porque aqui não tem área. E também não tem o Wi-Fi de vocês. Tu vai tirar... Calma aí, cara. Calma aí. Tu vai tirar a foto deles e falar, cara, eles estão lá embaixo. Demora uns 20, 30 minutos pra tu chegar. E vai ficar todo mundo rendido. Uns 15 e 20 lá com você. Já tem foto, mano. Esquece, mano. Os caras não vão reagir, não. Então, olha só. Tu vai tirar a selfie com eles. Pega o dono e o gerente. É principal na foto. Aí fala, parceiro, vocês perderam as seguranças deles. Vão estar lá mesmo, ó. Todo mundo perdeu. Chega lá em quê? Vai estar lá embaixo, 30 minutos. Todo mundo vai estar rendido. Você já com a foto deles, tudo provado. Atitude, meu irmão. Progressão, atividade, seriedade, cara de leão. Aí tu fala que tem helicóptero ultrassônico, aí tem, mamão, inteligência. Vem cá, cara. Que trolando, cara. Vem cá, olha a missão, cara. O radinho. Porra. Acho que ele está bolado. Suou, Bradoc? Vamos para a operação. O Bradoc, está suado o Bradoc. O Bradoc. Gente, olha só. Incrível que pareça, para quem não conhece a ediatuação policial do Rio de Janeiro. Isso realmente ocorre. Mas ocorre não com alguém porra, tipo assim, tão grande. Geralmente, eu tenho um integrante da minha equipe, quase todos são policiais. E o corte, não é corte? Foi quanto tempo de P2? Chega aí, Bradoc. Para eu te zoar. Quanto tempo? Oi? 10 a 9 anos. 10. 9 a 10 anos. E realmente, muitas vezes, a polícia já fez isso. Mas, com um cara desse tamanho, nesse tipo, não. E aí, cara? Está mais tranquilo? Mas tu não iria, não? Claro que não, pô. Isso aí é a emissão. Calma, cara. Deixa a carasca na minha cara. Mas aqui, aqui, não foi bom lavar o pezinho lá na piscina? É. Não foi bom? Não foi? Vem cá. Quase porra. Aqui não foi bom comer a marmita dos outros? É. Está conto e sem serviço, sem dormir direito. Quer dormir perto de mim, pô? Dorme sozinho, mano. Aqui, a gente quase aqui se para, mano. Mano. Foi a volta do tempo. Não iria, não, mano? Claro. Pessoal, é o seguinte, o pessoal da minha equipe, às vezes, tem que sofrer umas represálias, porque eles dão, eles aprontam. Como eles vivem comigo, praticamente, a minha casa é o QG deles, mas aí existe muita relação que foge do trabalho, entra na amizade, a gente trabalha com amigos e eles ficam bolados quando eu zovo eles. Não estou nem aí. Eles me zoam também, só não deixo publicar. Uma hora eu deixo publicar alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, curta aí, deixe um comentário. O Gerson Albuquerque já fez pegadinha comigo dentro da minha casa e minha equipe de segurança estava todo mundo ciente e permitiram aquilo. Quem lembra aí, sabe que eu me estressei, segurei até o limite, depois não deu mais. Então, gente, estamos juntos aí. Se puder compartilhar, vai ajudar muito. Valeu. A sua colaboração ajuda muito nesse trabalho. Por favor, não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Após isso, assista outros vídeos aqui nas sugestões. e se inscrever no canal. E aí E aí E aí Obrigado.